Tem apenas 26 anos e desde criança que é uma cara habitual na televisão dos portugueses. Já fez teatro, cinema, televisão, publicidade, é modelo e ainda teve tempo para a maior aventura de todas, ser mãe. É muito positiva, sempre quis ser atriz, mas ainda pensou em ser médica, logista ou psicóloga. Hoje em 40 minutos, Bruna Quintas, bem-vinda. Bem-vinda, Bruna. Se calhar começamos por aqui, Bruna. Médica, logista. Médica, logista. Médica, logista. Porquê? Não sei, mas na altura fazia-me o mesmo sentido. O nome soava bem? Não sei, isto é tão... Na altura quase. É que eu lembro-me ter a convicção de... É possível, eu serei médica, logista. Mas foi em que altura da tua vida? Ah, não sei, há coisas... Eras do género, eras mesmo muito, muito, muito novinha? Não, o pior é que não é. Ah, ok, pronto. E o que é que te cativava na área, ou na ideia de ser médica, logista? Eu não sei. Eu acho que era o nome. Mas fazia-me sentido ser médica, logista. E perguntava-me, mas é das séries que vês? E eu, não, eu acho que sim, acho que poderia ser médica, logista. Perdemos uma ótima médica, logista, se calhar. Não sei, mas ganhamos uma boa atriz. Eu tenho medo de fantasmas, de escuro. Portanto, eu seria a pior médica, logista. Olha, mas também ouvimos dizer que pensaste ou ponderaste, a certa altura, seguir ciência política. Não, eu segui. Seguiste mesmo? Não segui ciência política. Estão-me ao outro lado. Estão-me pronto. Eu adoro ciência política. Eu sou aquela pessoa... Bruna Quintas adora ciência política. Eu sou aquela pessoa que pode ficar a ver aqueles documentários de três horas sobre história e política. E eu acho sempre bem interessante. E quer sempre partilhar com alguém. E há sempre alguém que me diz, Bruna, não, nunca sei. Estamos cheios de ouvir com isso. Então, mas nós estamos. Estamos nos diz, orçamento de Estado. O que é que achas? Agora não. Kamala Harris, pode substituir Joe Biden? Não, é de para... Exato. Não, obrigada. Eu depois mudei para relações internacionais, porque queria, ou seja, gostava muito de ciência política, de direito, e pensei, o que é que eu vou estudar? Vou estudar relações internacionais. Eu licenciei-me em relações internacionais e depois tinha como objetivo fazer uma mestrada em Crises Humanitárias, ou então em Direito Internacional. Uau. E tiraste a... Ou então em Direito Humanitário. E ainda não tirei nenhum mestrado, mas vou tirar. Ah, tenho senhoras mesmo de tirar. E estás mais inclinada para qual? Mas não sei, eu queria estar tudo. E este é um problema. É que eu, por mim, só estudava. Ficava na boa, tipo, sem contas para pagar, estudar, viajar. Estudar a vida toda. Gostas de aprender. Eu gosto muito de aprender. Acho que nunca estudei com o objetivo de... Eu vou exercer esta área. Imagino-me fazer algumas coisas dentro desta área. Mas era mesmo por gostar, tipo, estar na faculdade e saber. Ah, uau, eu vou aprender isto. E depois, é engraçado, eu não sei se vocês sentiram isto na faculdade, que é... Eu senti-me ainda mais burra. E com uma ligeira ansiedade de... Fogo. Quero aprender tudo. E parece que tenho bem pouco tempo e não sei nada. Mas eu quero saber tudo. E tu achas que isso é compatível com a tua carreira de atriz? Ou seja, um dia poderes vir a exercer nesta área e ao mesmo tempo seres atriz? Eu acho que sim. Acho que antigamente era mais fácil imaginar-me a exercer as duas áreas. Hoje, sendo mãe, é muito mais difícil. Porque o meu tempo é muito mais limitado, não é? E obviamente que eu tenho disponibilidade para apostar na minha carreira profissional. Mas também gosto de ter tempo de qualidade com a minha filha e com a minha família. E às vezes temos de abdicar. Mas eu tenho este receio de chegar ali aos 40 anos, 50, e pensar... Queria fazer muita coisa. Certo. E não fiz nada. Sabe? Nada, também não vamos dizer. Não fizeste tudo, não é? Não fizeste tudo. Nada daquilo que eu achei que... Claro. Terias feito até aos 40, 50, o que seja. Ou fiz muito pouco. Vai acontecer. Mas depois também é a ansiedade da nossa geração. Exatamente, vais gerindo o tempo e vais ver que vai fluir tudo. Pronto, tu acabaste de prosseguir a carreira de atriz, começaste muito jovem, estriaste em 2008 com Salo Negativo e Os Detetivos e Campeões, da TVI, se não nos enganamos, acho que é isto. Foi logo amor à primeira vista, aqui pela vida de atriz. Eu já queria ser atriz. Antes de ser medicalista. Antes de ser medicalista. Eu sempre quis ser atriz, atriz era a base. Mas depois eu queria estudar outras coisas. Mas a minha profissão seria ser atriz. E eu lembro-me que eu escrevia nas mobílias do meu quarto, que ia ser atriz. E desenhava coisas, é verdade. Porque a minha mãe dizia que se nós escrevéssemos as coisas e olhássemos para elas todos os dias aquilo a conhecia. Manifestava-se, não é? E eu queria muito ser atriz e estava sempre a pedir aos meus pais para me inscreverem. E na altura, eu não sei se vocês se recordam, haviam castings nos centros comerciais. Sim, não me lembro disso. Que fazíamos aqueles... Na Praça Principal do Colombo. Do que é exato do Colombo? Fazíamos aquelas sessões fotográficas que hoje em dia olhamos e pensávamos... Porquê? Que nunca apareçam outra vez estas fotografias. Exato. E pronto, foi assim que eu consegui. E conseguiste ganhar o casting, portanto. Foi bonito, foi. Que idade é que tinhas assim nesse casting, lembras-te? Tinha 9, 10 anos. Pois, bem novinha. Olha, e depois como muitos da tua geração, da nossa geração, mas nós não somos atores netos. Exato. Passaste pelos Marangos com Açúcar. Também consideras que é uma escola, como tanto se diz? Sim, eu tinha outra idade, não é? É um bocado diferente para mim, porque eu participei com 12 anos, não é o mesmo que participar com 18 ou 17. Ainda assim foi dos projetos mais especiais que fiz até hoje. Foi muito marcante. E lembro-me que na altura era meio... É que nós hoje em dia vemos muita coisa e temos acesso a muita coisa. Antigamente as pessoas viam todas os Marangos com Açúcar. Todos os miedos com quem eu andava na escola viam os Marangos com Açúcar e de repente eu estava a fazer os Marangos com Açúcar. E era meio estranho, sabes? Estou ali, ouro do outro lado. Olá, agora estou aqui. Sou muito pequenina. E nem sempre, pelo que lemos, isso foi fácil, porque houve quem olhasse para isso como algo que criava ali uma distância e sofrestes com algum bullying também. Até disseste que mesmo as professoras às vezes não percebiam a exigência daquilo que estavas a fazer, não é? Foi horrível. Não foi nada agradável. Para mim foi tranquilo, porque acho que tive sempre um grande suporte por parte dos meus pais e da minha família e dos meus amigos, mas não era agradável, porque mesmo que eu estivesse a fazer uma coisa normal de uma adolescente, para mim era sempre diferente, não é? Porque as pessoas viam-me na televisão e lembram-me que havia professores péssimos comigo, zero flexíveis, zero disponíveis, não foi uma experiência muito agradável e às vezes quando eu falo disso, as pessoas gostam de pegar pela parte mais sensacionalista, não é? Mas eu quando falo é um bocado para alertar, tipo, nem todas as crianças têm como objetivo praticar um desporto e isto é sempre super aceito, não é? Ai, a minha filha faz ginástica e vai treinar ginástica, a minha filha vai para a natação e tem treinos às seis da manhã. Agora, quando tu dizes assim, não pá, a minha filha sai da escola e vai fazer uma novela, parece sempre uma realidade muito distante e eu sinto que na minha altura não havia muito espaço para, principalmente na estrutura de ensino onde eu estava... onde eu estava inserida não havia muito espaço para estas coisas mais alternativas, tipo a área da representação, ou música, ou dança. Sim, artes, por assim dizer, mas acho que, por exemplo, os jovens atores, crianças da atualidade, o que seja, já não sentem tanto isso, que estão protegidas, se calhar de outra maneira, mais espaço para estas atividades extracurriculares mais artísticas. Eu acho que tu agora tens muito mais visibilidade noutros, ai, está-me a faltar a palavra, mas noutras plataformas e antigamente essa visibilidade era maioritariamente através da televisão, ou seja, tu já tens imensos medos conhecidos por causa do TikTok ou do Instagram e antes não, isso não havia, portanto, era raro tu teres na tua escola uma pessoa que quisesse ser atriz ou que já estivesse a trabalhar com 10 anos. Sim, sim, sim. Era diferente. Já tivesse resposta dessa maneira. E que já tivesse essa exposição e lidar com essa exposição. Então acho que nem sempre foi fácil e acho que poderia, de facto, ter... Teria tirado algum interesse na escola porque era um espaço em que eu não me sentia muito confortável e que eu não tinha muita vontade em ter conversas porque sentia que ninguém me compreendia. Mas por acaso é curioso, nós há bem pouco tempo tivemos aqui a Ana Marta Ferreira, que nos dizia praticamente a mesma coisa, ou seja, ela também começou muito jovem e não só os colegas não o compreendiam, o que até é um pouco estranho, porque tendo em conta que vocês acabavam por ser conhecidas de todas as crianças, não é? Poderam receber o carinho delas, mas é um bocadinho ao contrário, não é? Parece que há ali uma distância, um distanciamento. Eu acho que ser criança é difícil para toda a gente. Ser adolescente é difícil para toda a gente. E eu acho que esse trabalho também tem de ser feito muito com os pais e com os educadores e ter o objetivo em criar um espaço seguro, um espaço que promove valores como a empatia, a igualdade. E no nosso tempo não havia estes debates, não é? Tipo, os nossos pais não pensavam sobre estas coisas, os professores também não pensavam. Eu não sei se vocês estudaram no ensino público ou privado. Eu até estudei nos dois. Eu comecei num colégio privado, mas depois passei para uma escola pública. Eu fui ao contrário. De sétimo ao décimo segundo ano. Sim, mas eu passei mais tempo no público do que no privado. Pois foi como eu. Acho que vou abrir um tema aqui. Um debate. Vem a vir, Bruna. Mas eu acho que a estrutura de ensino é uma grande seca e promove muito pouco a inclusão e promove muito pouco a liberdade e o individualismo em cada criança, em que tu, enquanto jovem, enquanto criança, tens espaço para explorar aquilo que tu gostas, aquilo que te apetece, sem o foco ser. Temos de aprender português, temos de aprender matemática, temos de aprender fisico-química. E se tu tens alguém com 10 anos, que já é um bocado fora da caixa e que pensa, não, eu se calhar não quero... Tipo, já, é fixe aprender português, mas eu se calhar gostava de explorar outras coisas. Sim, as bases estarão lá, mas ter oportunidades. Gostava de explorar mais o meu lado emocional e o meu lado de como é que exploramos as relações. Pronto. E acho que nunca houve muito espaço para isso. Acho que caminhamos para um sítio melhor, mas a educação, como sabemos, tem... Está a ser a passo lento. Está a ser a passo muito lento. Eu acho que isso tem consequências muito negativas na nossa sociedade e isto é uma coisa que me deixa muito ansiosa enquanto mãe. Encontrar um espaço em que eu me sinta segura para que a minha filha se possa desenvolver enquanto pessoa. Claro. Olha, falando ainda da adolescência, do crescimento, tu começaste a estar com papéis mais de criança, depois passaste para a vida de adolescente. Sentiste que foi fácil depois também dar o salto para papéis mais maduros ou achas que as produções ficam muito marcadas, essa visão de adolescente, atriz-adolescente, atriz-criança? Achas que foi fácil esse salto? Não, acho que foi um caminho muito natural porque à medida que eu ia crescendo as minhas personagens acompanhavam, ou seja, quando eu me tornei adolescente comecei a fazer personagens mais adolescentes e depois comecei a crescer e acho que foi um percurso muito natural. Eu não sei se posso contar isto aqui, mas vou contar. Podes, qualquer coisa nós cortamos. Exato, temos o poder da voz produção. Podes, podes, podes. Eu lembro-me... Agora não vamos cortar. Não cortem. Isto tem graça, eu acho. Eu lembro-me que quando eu estava a fazer uma personagem, ela estava a perder a virgindade e eu também! Ao mesmo tempo, portanto, bateu certo. Yeah, então eu estava a ler os episódios e eu pensava, ah, isto está-me a acontecer. E isso acaba por ajudar ou desajudar? Não, ajuda. Só que ficava nervosa nas duas partes, não é? Quando comecei a fazer cenas, a dar beijinhos. Eu lembro-me que estava eu também a iniciar essa parte na minha vida. E quando nós somos adolescentes, tudo é muito difícil, não é? Tu imaginares dar um beijo na boca e quando ainda não deste, é tipo, ah, o fim do mundo! Isso vai correr, toma! Portanto, estavas a viver isso fora e dentro de cena, pronto. Eu tentava disfarçar-te. Olha, tu ainda assim, foste há pouco tempo ao Rock in Rio e publicaste uma foto onde escreveste, uma adolescente feliz a ver um dos amores da sua vida. Continuas a sentir-te uma adolescente ou foi só por causa do concerto que veste ver? E já agora qual era o amor da tua vida, nesse caso? Era o Niel. Era o Niel, de certeza. Já sabia. Era óbvio. Já sabia que tinha de ser. Não sei. O André, nem parece que és desta geração. O André, não desiludas. Desculpa, desculpa, era para os nossos ouvintes saberem. E assim, eu acho, agora que sou mais crescida, não muito, mas um bocadinho mais, a adolescência é muito difícil. E eu não gostava de ser adolescente outra vez. Tipo, odiava. Segundário. Exames nacionais, socorro! Odiava, odiava. Vocês sentem isso? Agora sou a entrevista. Nós somos hoje nós, não entro, no 40 minutos. Ah, eu não gostava de passar outra vez por essa fase. Também não. Eu gostei mais do secundário do que da faculdade, mas não gostava de voltar. A pré-adolescência... É horrível. E depois as nossas hormonas não ajudam nada. Somos todos uns desincompreendidos, ninguém nos percebe. Super inseguros. Acho que cada vez menos. Não vos enerva a insegurança que tinham. A insegurança, em assumir aquilo que somos, em assumir aquilo que gostamos. Pronto, então odiava voltar a ser adolescente. Principalmente o que gostamos. Acho que agora já não há tanto esse estigma de... Na nossa idade, não é? Na faculdade. Estás muito mais seguro para dizer, olha, gosto disto, não gosto disto, apetece-me fazer isto, não me apetece fazer isto. Portanto, não me sinto adolescente, mas sinto-me muito jovem, sinto-me com muito tempo. Ah, eu nem acredito que vou fazer 27 anos. Acho sempre meio estranho. Olha, e apesar disso, apesar desse espírito adolescente, de repente foste mãe, ainda muito jovem. Era um objetivo teu, não era? Ser mãe jovem. Eu sei lá, eu queria ser mãe jovem. Crescer mãe, ponto final. E depois pensei, ou vou ser mãe muito nova, ou vou ser mãe muito tarde. Não há mãe termo. Não há mãe, na minha vida é tudo assim. E fui mãe muito nova. E agora, a Matilda vai fazer, fez 3 anos, e eu já sinto que é do tipo, já estou, já quero, não sei, se tiver outro, depois já é boa da tarde, porque isto é boa da bom ser mãe nova. A minha cabeça está sempre... E porquê nova? Porquê querias ser mãe mais jovem? Porque acho que temos uma energia que é super construtiva para a maternidade. E não me enganei. Mas acho também que temos algumas inseguranças que se calhar se fosse... Isto sou eu a pensar, não sei. Eu penso, ok, é incrível, adorei ser mãe com 23 a fazer 24. Foi uma escolha, e foi uma escolha muito feliz, com muito amor. A Matilda é fruto de muito amor. Só que também é difícil, não é? Porque nós com 23 anos ainda estamos... A aprender também muitas coisas. Estaremos também aos 40, mas eu acho que há uma tranquilidade, não sei. Não sei porque ainda não tenho ansiedade, mas eu acho que principalmente na nossa geração somos muito ansiosos. E também é mais difícil para nós. É difícil sair de casa, é difícil sustentar-me-nos, porque a vida é cara, recebemos mal. A nossa profissão não é consistente, ou seja, ainda que eu quisesse muito, tinha todas estas questões. E depois, só quando eu fui mãe, é que percebi que enquanto mulher me faltou muita conversa. Tipo, sobre a experiência da minha mãe e das outras mulheres no pós-parto, de como é que nós enquanto mulheres nos sentimos. Então, de repente, vi-me ali inundada por tantas questões e ia pensar, se calhar isto só acontece comigo e eu já não me reconheço e isto é normal e se calhar eu estou a passar por isto porque sou muito nova e se fosse mais velha não estaria a sentir isto. E acho que ali no início senti alguma vergonha e incapacidade de verbalizar. Claro, ok, isto está a ser difícil para mim, porque sentia que as pessoas iriam pensar sempre, pois, foste-me muito nova, isto é assim, se calhar não estávamos preparada. E depois comecei, eu fui uma pessoa que me informei bastante, antes de ser mãe, porque para mim sempre foi muito claro que queria fazer este percurso da forma mais consciente possível e informar-me e perceber como é que eu poderia ser uma boa mãe, como é que eu iria querer criar a minha filha e a minha família, mas mesmo assim parece que não sabemos nada. Quanto a preparação, mesmo assim continuam sempre ali as dúvidas. E acho que é mais para nós, até, a forma como nos sentimos no pós-parto e é para mais. Muito bem, aqui uma pequenina pergunta, antes de irmos para intervalo, escolheram o nome Matilda e não Matilde, porquê? Primeiro porque eu não gosto de Matilde. Para ser diferente, original. Não, por causa do filme. Do filme, foi mesmo? Sim, o meu marido era por causa do livro, porque ela tinha lido o livro, eu como não lia tantos livros em criança, foi por causa do filme. Olha, e o filme em português era Matilda, espalha-brasas, ela também é uma espalha-brasas em casa? Está respondido. Está respondido, vamos então para intervalo. Acho que eu suspiro, respondeu a tudo, não foi? Foi do nome, a culpa é vossa? Não me pergunte se isso hoje. Começámos a falar da tua Matilda, na primeira parte, mas antes da Matilda veio Guilherme, Guilherme Moura, também ator. Conheço, liguramente. É um nome familiar, não é? Conhecido assim do grande público, pelas novelas e tal. Eu vim-vos dizer que antes que a paixão veio por admiração, aliás, antes da paixão veio a admiração, assim é que é. Aqui eu achava-vos um ator incrível. É o melhor ator que já conheceste? Isto é complicado, pá. Não, não é. Para mim é. E não é por ser meu marido. Obviamente também. Coração a responder. Não, por acaso já conheci o ator. Eu acho o mesmo incrível, e eu juro, isto é verdade, porque às vezes nós estamos a conversar e eu fico assim, não amor, tu és incrível, eu acho, é super inspirador para mim. E eu acho engraçado que às vezes o Guilherme olha para mim e tipo, Bruno, a serve ainda? Continuas com essa conversa? Tu já casei contigo. Já não tens de conquistar mais. Ele não acredita que é sincero. Não, eu acho incrível em todos os aspectos. Mas inerva-me, obviamente, ninguém tem um relacionamento e é casado e vai dizer que o marido não é inerva. Claro que me inerva. Mas eu acho inspirador, acho super inteligente, acho super boa pessoa. E eu amo e fico muito feliz de o ter conquistado. Esta entrevista, para quem está a ouvir em podcast, está também em vídeo e basta ver a cara da Bruna para perceber. Olha, mas tu encontrasse-te já alguma vez com ele? Já, eu fiz um espetáculo com ele. E como é que foi? Tendo em conta essa pressão? Mas já estavam juntos na altura? Não, eu conto-vos. Então, imagina, eu conheci-o com 12 anos, 12, 11, 12, 12, 13, conheci-o num workshop e isto é mesmo verdade. E na altura o Guilherme começou em teatro e já fazia teatro e na altura eu o achava incrível e nós não falávamos muito porque o Guilherme sempre foi assim meio tímido, na dele. E sabem aquela pessoa que vocês querem imenso que seja o vosso amigo? E reparem vocês. E não é porque querem ter alguma coisa com essa pessoa. A cara estava a admiração. É tipo, aí é, vai, fiz, quero, vai ser amiga dele. Pronto, eu na altura tinha isso e pensava, quando ele crescer vai ser incrível. E passado uns tempos, eu estou a fazer uma novela na SIC e ele estava a fazer também outra novela na SIC e muitas pessoas falavam-me sobre ele. Tipo, aí a personagem que o Guilherme está a fazer é incrível, ele é um ator incrível. E eu fiquei mesmo feliz por saber que ele tinha continuado enquanto ator e que a carreira lhe estava a correr bem. E depois, vamos fazer uma audição para um espetáculo juntos? Ficamos os dois? O destino. Clamestas, eu não sou assim. E ficámos muito amigos e eu sentia muita pressão a trabalhar com o Guilherme. Porque eu pensava, fogo, ele está a achar-me horrível. Eu sou uma desgraça. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Ai, de certeza que ele me acha super burra. Eu acabei de dizer a maior barbaridade. Mas não, ele achou-me graça. E ficámos muito, muito, muito amigos. E só passado algum tempo é que começámos a namorar. Que bom. Portanto, veio a amizade antes do... Admiração à amizade. Exato. É muito bonito. Eu acho que é uma... E todos os trabalhos que eu faço, eu pergunto sempre ao Guilherme. O que é que tu achas? Faço? Não faço? O que é que tu achas? Faço assim ou faço assado? Achas que está bem? Está bem assim? Está bem? O que é que tu achas? É bom. E fico na hora de fazer. Olha, portanto, você já tem a vossa família, não é? Os três. A certa altura da tua vida, tu tiveste também de conviver com o divórcio dos teus pais. De que forma é que isso também te levou a aprender ou te deu coisas que tu agora queres, certamente, transpor para a tua família? Eu acho que o Guilherme... Nós temos famílias muito diferentes. Eu tenho pais divorciados, mas que sempre tiveram muito amor um pelo outro. E isto, para mim, sempre teve muito presente na minha vida, o amor. Tipo, teres muito amor por alguém. Mesmo que tu não passe a tua vida enquanto marido e mulher, vocês continuam a ter muito amor um pelo outro. Até porque foram pais. E o Guilherme tem dois pais que estão juntos há 40 anos, super apaixonados. Tipo, sabes aqueles filmes que tu vês e que tu pensas, isto não é possível, isto não acontece? Acontece. Eu vejo. Tipo, os meus sogros amam-se loucamente. Têm a saudades um do outro. O meu sogro teve Covid. Meio que não teve. Mas ele não... Foi no início. Então ele aproveitou para ficar em quarentena. Teve muita graça. Ah, sogro. Se me está a ouvir, sabe que eu tenho razão. O teste é o negativo. E então, uma sogro estava no quarto. E a minha sogra, a morrer de... Coitadinho, vamos ligar ao teu pai. Não, não. Queres que eu meta a mesa à porta da cozinha para ficares ao pé de nós? E eu, senhora, deixe o seu homem. Ele está a ver um filme. Como é que é possível? Até porque não estava propriamente longe. Exato. Estava na mesma casa. Eu sou muito querido. São muito amorosos. São maravilhosos. E o Guilherme tem esta referência. Então, para ele, é um compromisso para a vida. A família é mais importante que tudo. E eu tinha aquele pensamento de, pronto, eu gosto muito de ti, gostamos muito um do outro, mas se isto não funcionar, não funcionou. E ele ensinou-me a fazer esta... Eu já ouvi imensos podcasts sobre isso. Que é, tu nem sempre vais estar feliz no teu casamento. E nem todos os dias tu escolherias aquela pessoa. E ficares é um trabalho. E é provavelmente um dos trabalhos mais difíceis. Mas é muito incrível. E eu acho que, obviamente, que se nós... Pá, assim, em algum momento eu não me identificar com o Guilherme ou achar que já não faz sentido, e isso pode acontecer, é preferível divorciarmos-nos e termos sempre muito respeito um pelo outro e sabermos que o nosso principal objetivo é manter a família unida pela Matilda. E isto está muito presente em nós. Mas sim, eu quero... Mas há muito esse sentido de missão, não é? Que não é... Ou seja, que nem sequer é difícil, sabes? Porque está tão enraizada em nós. Nós gostamos tanto da nossa família e gostamos tanto um do outro. Eu escolho... Para mim não faz sentido não terminar o meu dia ao lado dele. Eu acho isso super bonito. Mas eu antes não era esta pessoa. Mas eu acho que sempre... Eu sempre disse ao Guilherme que... Acho que sempre gostei dele de forma diferente. Para mim o Guilherme sempre foi diferente, desde o início. Mesmo quando éramos amigos. Eu sempre me importei muito com ele e sempre tive muito esta coisa de querer cuidar. Mas sim, a maior parte do tempo quero matá-lo. Não se iludam. É um ótimo equilíbrio, não é? Tão bom. A panofilha que isto é tudo perfeito. Falemos aqui... Já começámos por falar um bocadinho da tua carreira, do início. Tu ganhaste um destaque muito grande na Flor Sem Tempo. Fizeste o papel da Mimi Mosquito na SIC. Que era uma personagem, digamos, muito enérgica. Tu não chegavas a casa cansada? Não. Olha, eu até prefiro... Acho que chego mais cansada à casa se estiver assim a fazer cenas emocionalmente muito pesadas e coisas mais sérias do que este lado mais cómico. Porque estás sempre divertido. E eu gosto de estar divertida. E gostas de fazer esse tipo de papéis, portanto? Eu gosto de fazer tudo. Mas sim, eu divirto-me a fazer... Eu divirto-me muito. Mas eu divirto-me sempre. Mesmo quando é meio drama, eu encontro... Encontro as maneiras de divertir, não é? Tu agora estás na novela A Promessa, também na SIC, onde interpretas a Raquel. No site da SIC, o canal diz que vais fingir ser uma coisa que não é. Vai a deixar a vida. É difícil fazer isso. Ah pá, eu nunca defino dessa forma. Não fomos nós. Não fomos nós. Eu acho que nós somos todas bonitas à nossa maneira. À nossa maneira. E eu juro que acredito nisto. Não estou a dizer isto só por dizer. Concordo. Até porque eu já disse muita barbaridade nesta entrevista para vocês perceberem como... Até agora não reparei nenhuma. Eu acho que está a coisa super, mas não percebo. Não, mas eu acho que o objetivo da personagem é passar mais despercebida. E é óbvio, não é? Eu se... Eu, Bruna, nos meus dias normais ando sempre muito desleixada e quando me arranjo é diferente. Tu e toda a gente, não é? Não, há mulheres que não. Há mulheres que têm esse compromisso diário. Eu não sou essa pessoa. E eu não percebo. Eu acho sempre como é que é possível. Eu apanho-me fora da rádio. Eu costumo dizer que tenho o André de semana e o André de fim de semana. O André de fim de semana é um bocadinho... Sim, eu percebo, eu percebo. Porque nós há sempre a maquilhagem... E há uma certa pressão que... Um cabelo... Que impõem... Que eu percebo. Qualquer coisa. Mas eu em casa... É, estou sempre acabada. Sim. Sempre. Eu ando sempre de fato de treino o pijama ou... Vocês vão para a rua de pijama? Eu já fui para a rua, não totalmente de pijama, mas de calças de pijama. Passear a minha cadela, vou ali no fato de treino meio manhoso. Mas não vais de pijama? Não assumes o pijama da rua? Às vezes, no inverno, sabes aquele pijama polar, depois ponho um casaco comprido e vou passear a minha cadela assim. Eu já fui levar a minha irmã à escola. Que as meias por cima das calças, não é? Pronto, eu já estou aqui a desbroncar tudo, mas pronto. Eu acho que é a primeira vez no 40 Minutos que a entrevistada está... Exatamente, eu estou a adorar isto, estar aqui neste papel. É para ser uma coberta. Porque assim não me enterro sozinha. É verdade, a gente não sabe o que está a fazer. Está a ser bom. Olha, pelo meio, foste protagonista de uma série da Opto, Projeto Delta. Fizeste Violeta, não foi? É uma série de ficção científica, fantasia. Fala muito do poder dos sonhos também e da importância dos sonhos. Tu sonhas muito? Isso é tipo, literalmente, se eu sonho muito ou se eu sonho muito. Aqui neste caso, estava a pensar mais os sonhos de quando estamos a dormir. Ah, eu percebi ao contrário. Mas podes dizer os dois. Mas podes dizer os dois, podes dizer os dois. Imagina, eu não sonho muito a dormir, mas na vida faço a vida a sonhar. Sou um bocado iluminada. Eu acho que sempre que eu vivo, eu vivo sempre numa realidade paralela. O Tiago Aldeia, a fazer esta novela comigo, ele diz muitas vezes assim, Bruna, tu não és, eu acho que tu és um bocado autista. E eu sim. Porquê? E ele, tu estás noutra coisa. E eu, acho que é verdade. Mas funciona na minha vida. Imagina, as pessoas podem achar. Eu sou o zero responsável. Porque eu sou sempre tão aérea e estou sempre a pensar em tantas outras coisas que há coisas que me passam. Tipo, coisas sérias. Coisas importantes. Tipo, datas. És má com aniversários. Isso, Kelly. Nem vamos por aí. Decidi agora, há pouco tempo, que vou tatuar o aniversário de algumas pessoas. Porque eu estou farta. Porque todos os anos. Sim, a lista anda sempre contigo. Eu tatuei o ano da minha filha. Porque quando me perguntavam a data de nascimento da minha filha, eu pensava... Foi em 2015. Exato. E meti a data de nascimento como código do telemóvel. Porque assim tenho de escrever todos os dias. Assim não há como me esquecer. Já não me esquece. E eu já marquei o meu dia de anos para o dia errado. Portanto, quando eu me esqueço do aniversário das pessoas... O teu próprio também não escapa. Eu tenho que dizer. Exato. Portanto, tu, quando estás em gravações, também és... É, sou super aérea. Mas eu estou a ouvir. Ou seja, eu estou a ouvir e sou super responsável no meu trabalho. Mas estou sempre meio camelá. Portanto, estás sempre a sonhar acordada. É, porque se eu tiver muito tempo caro, depois também fico deprimida. Então tenho de andar sempre nesta... Tens de andar a divagar ali alguns. Olha, tu saberes que adoraste... Adorar... Aliás, adoraste. Quase que fiz aqui um... Um remix. Adoraste estar neste projeto da Opt, não é? Projeto Delta. O que é que este teve de diferente? Ou o que é que te puxou mais para este projeto? Eu acho que todos os projetos são... Ou pelo menos foram importantes para mim, de alguma forma. Eu acho que a Violeta e este projeto em específico foi um grande desafio, principalmente porque a Matilda tinha menos de um ano, quando eu iniciei. Então, senti que... Sabes que foi mesmo por amor e indicação à profissão. Eu falei, quer mesmo fazer isto? Vai-me sair... Saíste ali da alma. Porque foi muito cansativo. Foi dos projetos mais difíceis e cansativos que eu já fiz. Foi longe de casa também? Foi longe de casa. Primeira vez longe da Matilda? Primeira vez longe da Matilda. Sair ali da bolha da maternidade. Exato, lembro-me que a Matilda começou a andar e eu via em vídeo. Mas ao mesmo tempo sentia uma grande felicidade por ter a oportunidade de estar a fazer um projeto que queria muito e ao mesmo tempo sentir que a minha filha estava rodeada de imenso amor e suporte. E eu também, não é? Porque tenho uma ótima rede de apoio e o Guilherme é incrível. Porque às vezes há aquela pressão de tu és mulher, tu ficas em casa. E eu nunca senti essa pressão por parte do Guilherme ou por parte da nossa família. E ele sempre me deu todo o espaço para se isto é importante para ti, vai. E está tudo bem, eu fico aqui e seguro o barco. E ele tem exatamente o mesmo do meu lado. E pronto, acho que este projeto foi muito especial por causa disso. Foi também muito especial para algumas pessoas que conheci, que foi incrível. Foi muito divertido, rimo muito a fazer. Eu no outro dia estava a falar sobre isto, estava-me a falar sobre essa série e eu tenho cenas às vezes emocionalmente muito pesadas, ela sofreu depressão e não fazem ideia da risa que está por trás daquelas cenas, tipo, mas de chorar a rir. Eu rio muito com o David Esteves e com a Ana Lopes. Nós rimos tanto que a certos momentos é tipo, bora, bora, vamos, 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 vamos. Temos de nos concentrar. E de repente, de estar a fazer uma cena mega dramática e eu só me apetecia a rir, 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 rir. Mas isso, do nosso lado, que somos leigos, isso parece extremamente difícil. Tu consegues mudar assim tão fácilmente? É isso, mas como é que se mudou a ser? Estar a rir e de repente estar a... Oh pá, nem sempre. E eu estava, havia cenas em que eu precisava mesmo estar muito concentrada. Mas é que às vezes são coisas que tu não controlas e eu tenho riso fácil. Tipo, qualquer coisa que tu faças, eu sou aquela pessoa que se vai rir. E nerva-me aquelas pessoas que não se riem. Tipo, como é que conseguem? Isto tem graça, eu vou-me rir. Mas ali, e pronto, e ali em todo o lado, na verdade. Eu estou-me sempre a rir. E depois começo, desculpem, desculpem, agora é a sério, vá. Agora é que vai ser, agora é que vai ser, agora é que vai ser. Take número 31. Exato, e leio. Olha, e gostas de ficção científica? Gosto muito. Porque foi um projeto que até é raro em Portugal, termos projetos destes. E eu fiquei super feliz por isso, porque de repente, estarmos a abrir espaço na nossa indústria para contar outro tipo de histórias. Claro. Que habitualmente não são contadas e que eu acho que o público até não, tem muito interesse, porque depois nas grandes plataformas eles, tipo, estas séries são sempre um grande sucesso, então porquê que também não começamos a apostar nisso? E para mim, quanto é triste ter a possibilidade e o privilégio de poder fazer parte deste projeto é incrível, e eu fiquei muito feliz. Que bom. Vês, Filipe, da ficção científica? Tu não gostas, Filipe? Olha, até parece. Gosto. O André é que só está... Tu só gostas de coisas sérias. Sempre que eu digo para ela ver Star Wars. Eu... Não, não, não. Ah, eu nunca vi Star Wars. Exato, temos este problema porque o André adora Star Wars, eu não sou fã, e um filme não gostei. O que é que tu mais gostas de ficção científica? Ficção científica. Marvel é ficção científica. É fantasia. É mais fantasia, super-heróis. Pois, mas se tu quiseres. O Interstellar é espetacular. Olha, gosto. Acho que, vá, se quisermos ir para o género de ficção científica que não é, assim, muito stream. Stranger Things, vá. Stranger Things também. Olha, gosto muito também. Eu sou boa e viciada, gosto. Portanto, não percebo esta compensa. Mas fantasia é mais a minha cena, tipo, tudo que tem a magia. O fantasia já não é... E... Também gosto muito. Ah, eu adoro. O fantasia já não é tanto. Mas porquê? Eu adoro Harry Potter. Eu acho que, por exemplo... Amor, já vi tantas vezes, já se és falas de cópia. Tenho uma tatuagem do Harry Potter. Eu sou croma do Harry Potter. A minha questão com a fantasia é... Por exemplo, o Star Wars eu gosto porque sei que aquilo é num espaço que não é verdadeiro. E o Harry Potter, como é inserido no planeta Terra com pessoas... Fogo! É isso. É isso. Mas isso também é fácil desmontar. Tipo, tu não sabes se aquilo no planeta existe. Claro, claro, claro. Mas é um problema que eu tenho. Eu já tentei fazer terapia. Bruno, isso é o debate que eu tenho com ele. Quebre essas barreiras na tua cabeça. Mas atenção, eu já vi Harry Potter. E tu gostas? Ah! Espera esta sala. É um bocadinho... Olha cá, Bruna, vai... Se estiver a rodar vejo... Imagina, tu tens problemas. É assim, não podemos gostar todos da mesma coisa, não é? Não gostamos de um amarelo, não é? Não é assim que dizem? Eu percebo, eu percebo. Pronto, para acabarmos numa boa nota, para não nos chatearmos uns com os outros. Bruna, há projetos no futuro, o que é que vem aí, o que é que não vem, que nos possas revelar, vê lá o que é que vais dizer. Depois vem aqui e vem andar-nos na cabeça. Há sempre ali um olhar para... Não. Se estás mais numa de estar focada na tua família... Já ninguém me faz isso, olha, sabes? Já me perderam a fé de tentar com que eu não... Controlar a Bruna Quintas, sim. Olha, então, estou a fazer a promessa. Há uns projetos, no entretanto, mas que estas coisas na nossa profissão vou-vos explicar. Também vou-vos contar, isto tem muita graça. Às vezes rimos, outras acharamos. Cada tipo, às vezes tu achas que vai acontecer e depois do nada deixa de acontecer. Só que não. Portanto, eu foco-me só naquilo que está realmente a acontecer. A presente, não é? O presente. Portanto, agora estou na novela. E sim, há coisas que... Tenho projetos, tenho outros projetos que não são da área, que também me interessam. Me interessa bastante e que eu fico muito feliz. E depois tenho o meu principal projeto, que é ser uma... Super mãe. Super mãe, mulher de família. E com sorte ainda vai tirar lá os seus 300 mestrados, não é? Exato. Não, vou mesmo, acreditem. Um dia ainda vou estar aqui sentada. É isso, pois convidamos a Bruna outra vez e já vem com um CV gigante. Vocês acreditem. Eu quando digo que vou fazer uma coisa fácil. Pode demorar, mas o seu bem é novo. Mas aqui se dá-nos muito jeito, porque nós aqui na Rádio Observador falamos muito com a malta da área da Ciência Política para comentar um dia. Ainda vamos fazer um noticiário. Junta-se agora a nós. Bruna Quintas. Bruna Quintas, mestre em... Ai, eu ficava mega nervosa. Mestre em Ciência Política. Não. Imagina, eu ia apresentar trabalhos na faculdade e pensava assim, ai, se corra, agora está toda a gente a olhar para mim e falar sobre a guerra fria. Fazemos assim, entras por telefone e assim tu estás no conforto da tua casa e é como se estivesse a falar connosco com o telemóvel. Parece-me bem. É isto. Bruna, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada por teres estado aqui connosco. Com Bruna Quintas, em 40 minutos, na Rádio Observador. Para a semana voltamos. Até para a semana. Obrigada. Com Bruna Quintas, em 40 minutos, na Rádio Observador. Com Bruna Quintas, em 40 minutos, na Rádio Observador.